A equipe da Polícia Judiciária Civil de Tangara da Serra foi acionada por um morador da região sobre uma queda de aeronave em uma fazenda próxima de Solândia. De imediato nós passamos a investigar o caso e descobrimos alguns desses indivíduos que estariam nessa aeronave. A aeronave estava nitidamente preparada para transportar drogas, sem os bancos, carregando galões de querosênio, que demonstra que essas pessoas estavam transportando drogas e fizeram um pouso forçado ali na fazenda aqui em Tangara da Serra. Diante desses fatos, a equipe de inteligência conseguiu levantar rapidamente uma das pessoas que estava lá no local que esse avião caiu e nós descobrimos que ele residia em Campo Novo dos Parecís. Então a equipe viajou para Campo Novo dos Parecís, nós fomos até lá e conseguimos encontrá-lo trafegando na caminhonete que também esteve na área do avião caído lá, conforme as imagens que nós colhemos na fazenda. Iniciamos uma perseguição dentro da cidade de Campo Novo, o indivíduo não quis obedecer a ordem policial, durante vários quilômetros fugiu das nossas viaturas, ele jogou armamento para fora do carro, percebendo que estava sendo perseguido, depois ele colidiu em um veículo e esse veículo acabou também colidindo a nossa viatura. Mas mesmo assim nós conseguimos prender esses indivíduos, localizar mais armamento dentro do carro, localizamos o armamento que eles jogaram para fora do carro também, duas armas de uso restrito, uma pistola 9mm e um revólver calibre 357. Diante desses fatos, nós demos, na casa de um deles, localizamos mais uma espingarda, um farto material bélico com eles, nós fizemos a prisão em flagrante deles lá em Campo Novo dos Parecís e as investigações continuam. Na caminhonete a gente não localizou a droga, provavelmente uma grande quantidade de droga, a gente sabe que esses aviões transportam até 500 kg de drogas, não localizamos, mas a caminhonete ainda estava com odor muito característico de pasta base, que demonstra que realmente eles tinham acabado de transportar essa droga. Os suspeitos já possuem passagem por tráfico de droga. Sim, sim, indivíduos que já respondem por tráfico de drogas, conhecidos no meio policiais, usavam veículos, caminhonetes próprias deles, caminhonetes de valores altíssimos, ou seja, tinha uma logística bem elaborada para o tráfico de drogas, utilizando inclusive de uma aeronave. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti